Ah, visão noturna. Visão noturna, visão noturna. Ô, foda que eu não sei desativar essa porra no PC. Alguém sabe? É N, 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 N. Beleza, N. Fechou, né? Aí, ó, aí, ó, aí, ó, desativei. Caralho, tô enxergando porra nenhuma, véi. Aí, assim, véi. Eu tô vendo só um laser verdão aqui, ó. Eu sou do Maka. Não, pô, tem que ser o brilho normal, caralho. Aí, brilha no máximo sem... Acende a luz da caverna, aí. Eu não sei o que é que eu tô. Eu tô aqui, véi. Meu Deus, é real. Caralho. Nossa, aí. Caralho, não dá pra enxergar porra nenhuma, mano. Caralho, que caverna não dá pra ver. Que isso? Mano, mano, eu não tô entendendo nada, véi. Não, mano, que porra é essa? O que é que eu tô hoje? O jogo tá muito bonito assim, véi. Isso. Ah, me falo isso aqui. Nossa, que... Mano, não dá pra enxergar porra nenhuma, gente, ó. Eu quero saber o que é. O que é que tá acontecendo aqui, mano? Ah, que isso, véi. Mano. Só quem viu o cara, mano. É difícil, véi. O bagulho ia ficar na caverna, velho. A caverna tinha que chegar pela velha. Caralho, velho. Caralho, velho. Aí, eu vou apagar tudo na caverna também, pô. Mano do céu. O que? Ai, fodeu, 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 fodeu. Não dá, não. Não dá, não, cara. É, tem que apagar. Tem que apagar, né? Tem interruptor. Tem alguém na minha frente. Ô, desliga a caverna, desliga a caverna, fodeu. Vamos desligar a caverna, deixa eu ver tudo aqui como se fosse. Caralho, não tá chegando nada, véi. Olha isso. É aqui, ó. Nossa, que brilho, velho. Não dá pra enxergar. Não dá pra enxergar. Pô, tem um pedaço da caverna aqui que não dá pra passar, não, véi. Eu não ia te bater. Nossa, eu tava... Mano, mano, eu te matei, meu pedido. Vou te matar o leigo. Eu matei, não dá pra enxergar. Eu caí do mapa aqui, véi. Você caiu? Caralho, véi. Que isso, mano. Meu Deus, que que Suzuki no escuro com a roupa preta? Meu Deus, meu Deus. Olha o leigo aqui, hein. Mano, eu só tô tentando o laser, gente. Ah, caiu. Olha. O laser entrega pra caralho, véi. Tem que ficar esperto. O laser tá entregando demais, véi. Olha, olha que brilho que veio a... O... 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 O caralho, eu tô com o bicho. Os caras estão tentando ver. Tirei o laser de fogo. Caralho, mano. Henriquez, muito obrigado pelo sub, mano. Tamo junto. Ah, o que que não dá pra chegar no... É aqui. Cara, valeu demais, mano. Tamo junto. Já era, fi. Eu tô... Eu não... Alô. Eu nasci aqui... Eu nasci aqui fora. Eu não tô enxergando nada. Alô. Alô. É. Alô. Nossa, que bola. Agora errei. Ninguém comando. Como é que será que apaga a luz? Nossa senhora, tá todo mundo aqui no meio, véi. É demais. Meu Deus do céu. Como que o Thor vai fazer isso? O cara não morre, véi. Não, como é que vai ser o no-scope aqui, mano? Vai ter que ir lá na luz da caverna, lá, ó. Ah, meu Deus do céu. Não tá ficando nada. No-scope aqui vai ser esquisito, mano. Fica a luz da caverna. Tem que fazer no-scope. Não, meu Deus do céu. Nossa, mas como é que eu... Tocar todos os... 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 Tocar nada, véi. Nossa. Tem um interruptor na caverna. Tem um interruptor. Tocar então mais, né? Tocar um interruptor. Aí, não chegou. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aí, Snap. Aí, Snap. Não, não. Tocar 100 milhas. Uxa, como é que você matou? Caralho. Caralho, tá tudo preto. Não vou entrar aqui, não, mano. Eu não vou sair depois. Não tem como sair depois, véi. Lagou, lagou. Lagou, lagou, lagou. Cara, eu não sei Como é que eu tô acertando essa porra, véi Eu tô tirando no nada, assim, ó O bagulho acerta Nossa, 23 Não, opa, ele não chegou Tem que botar lá Mas tá chegando Caralho, tinha alguém ali, véi Dá pra ver a bala saindo, mesmo Eu fico tão perdido Caralho, o áudio bugou tudo, mano Eu atirei no barril Ah, eu caí da ponte Eu fui download Que susto foi esse, véi Ó, ligaram a luz de novo aí, né Ah, não, desliga a luz Desliga, desliga, desliga a luz Desliga a luz Não dá pra enxergar Não dá pra enxergar porra nenhuma com a luz desligada Caralho, véi Eita, poxa Eu só vejo os lasers Meio, meu Deus Meio, meio, uma boneca Não tem, véi Eu não entro, eu só vejo os lasers Tá, mano, não Eu não entro de nada Eu vou de novo, mano Quem teve essa ideia Tá, mano, quem teve essa ideia Teve uma rédida Mano, vai ser impossível acertar no escopio aqui, véi Eu tinha ideia de ficar em aziquei Agora se ficar assim, eu não tô nem a foda Quem já tiver como que tá indo pra... Nossa, mano Mano, esse no escopio aqui, véi Mano, eu não enxergo, véi Eu tenho hitmark no no escopio, mano Mano, deixa eu ligar Ô, vamos de... Vamos de socorro Vamos o quê? Tá dando um trick Trickzinho, beleza Véi, não mata eu não Véi, dei hitmark no no escopio, mano Que porra é essa? Eu fiquei safado, mano Eu vi na escala pra dar uma facada Isso é forte Eu achei que essa é a centralização, foda Nossa, no escopio, cara Não tô chegando nada Não tô enxergando nada Não tô enxergando nada, véi Mano, eu... Caralho Nossa, no escopio Mano, eu só tô ouvindo De passo Deixa eu dar porra Nossa, cara Cara, o jogo não quer que eu acerte essa porra, véi O jogo não quer que eu acerte essa porra, véi Ah não, véi Fica a luz, véi Da hora, cara Mano, olha a bala aí Que louco A p*** domina A p*** domina Que isso, véi Que que eu dou no coronha Desliga a luz Caralho Desliga a luz Caralho 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 Eu dei hitmark de novo, mano Eu dei dois hitmark, véi Eu dei dois hitmark Mano Dá de sacanagem, véi Que que tá... Muito distância Lagos, lagos Tico saindo aqui Nem puderam, mistralizaram Muito obrigado Me salvar Tá tão escuro Que não pulei no máximo aqui, véi Desliga a luz Luta, caverna Cacete Samba, sabe a mim? Caralho É f***, né Que porra foi essa Nini ainda Quem que tava de noturna? Ó, tinha alguém usando visão noturna aí, hein Quem tava usando? Quem? Quem? Ah, eu não tava usando Caralho Que porra foi essa, véi Mano, gostei Gostei, gostei, gostei Gostei desse negócio Muito bizarro Ainda deu um 360, véi Tchau, tchau